Música O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Paulo Gustavo Carvalho. O curso é sobre o novo Código de Processo Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Eu cumprimento os nossos telespectadores. Eu sou Paulo Gustavo Medeiros Carvalho. Nós estamos vendo aspectos relevantes do novo Código de Processo Civil. Já chegamos a ver a base do novo Código de Processo Civil. Depois verificamos o incidente de resolução de demandas repetitivas, a reclamação. E hoje nós vamos analisar uma matéria que também é extremamente relevante dentro do novo Código de Processo Civil, que é a parte de recursos, até porque, de fato, uma das críticas que se tem ao nosso sistema processual até hoje é o fato do número excessivo de recursos, a questão da recorribilidade também. E um dos aspectos que foi abordado pelo novo Código de Processo Civil foi o recurso, ou foi, pelo menos, uma maior racionalização dos recursos, alterando aqui a sistemática e extinguindo alguns recursos que eram desnecessários. Vamos verificar, inicialmente, os requisitos do recurso. O que mudou quanto aos pressupostos e aos requisitos dos recursos? O primeiro requisito que nós vamos ver é a questão da tempestividade. O prazo dos recursos foi uniformizado no novo Código de Processo Civil. Há a previsão de que o prazo é de 15 dias e, claro, a contagem vai ser em dias úteis. Então, aqui, haverá a possibilidade do prazo em apenas dias úteis e a contagem vai ser de 15 dias e a contagem vai ser em apenas dias úteis, conforme estabelece o artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Ainda com relação ao prazo, nós temos a possibilidade do denominado recurso prematuro, ou seja, se a parte interpôs o recurso antes mesmo do início da contagem de seu prazo, esse recurso vai ser possível, esse recurso vai ser conhecido, diferentemente do que acontecia até pouco tempo atrás. O Supremo Tribunal Federal mudou seu posicionamento apenas esse ano, permitindo até, tendo como base o novo Código de Processo Civil, permitindo o denominado recurso prematuro. Aqui, o novo CPC prevê de uma forma expressa, que não vai ser aplicada a intempestividade do recurso quando ele foi interposto antes do início do prazo. Ainda com relação a esse tópico prazo no processo civil, prazo no recurso, os prazos recursais, nós temos que o novo CPC, ele estabelece também como vai ser contado esse prazo. Se tiver um feriado no meio, obviamente, como é em dias úteis, ele, esse dia, não vai contar. Entretanto, e se o feriado for um feriado local? Obviamente, não se pode exigir do STJ, do Supremo, ou até mesmo um Tribunal de Justiça, no caso do Tribunal de Justiça, que ele conheça todos os feriados, os feriados de todos os municípios. Imagine o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem o maior número de municípios, Então, cabe a parte também, de outro lado, demonstrar esse feriado que seja um feriado local. De outro lado, nós temos que o prazo também, ele não vai ser contado, aquele dia, por mais que seja um dia útil, se o expediente for um expediente menor, um expediente reduzido, ou tiver problema quanto ao processo eletrônico, quanto ao acesso ao processo eletrônico, se contar, se for o primeiro ou o último dia, esse será protraído, ou seja, esse não será contado para a finalidade do recurso. Mas, claro, a parte tem que também demonstrar que houve esse equívoco, demonstrar que houve também, eventualmente, esse expediente reduzido. Se for no meio do prazo, aí não. Aí, mesmo tendo esse problema de acesso ao processo eletrônico, ou esse problema relativo a ter um expediente reduzido, esse dia vai ser contado normalmente. Outro ponto ainda com relação ao prazo, diz respeito ao prazo especial, aos prazos especiais. Quem é que goza do prazo especial hoje? Hoje, pelo Código de Processo Civil de 1973, gozam de prazos especiais. A Fazenda Pública, o Ministério Público, está no artigo 188 do CPC de 73, dizendo que a Fazenda Pública e o Ministério Público gozam de prazo em quadro para contestar e em dobro para recorrer, de tal forma que, hoje, a sistemática é quadro para contestar, dobro para recorrer e prazo simples para as contrarrazões. De outro lado, também goza de prazo diferenciado, hoje, a Defensoria Pública e lites consortes com procuradores distintos. Verificamos aqui que o novo Código, ele garantiu também o prazo em dobro para esses entes. Entretanto, ele trouxe um aperfeiçoamento. Por quê? Primeiro, com relação à advocacia pública. O prazo em dobro, que está previsto no artigo 183, parágrafo terceiro do novo Código de Processo Civil, ele fala o prazo, ele vai ser em dobro para contestar, recorrer e, de modo geral, falar nos autos. Ou seja, vai ser prazo em dobro para tudo. Então, com isso, se terminou com a ideia de se ter o prazo em quadro para contestação, para a resposta do réu, vai ser em dobro, mas, em compensação, também, o prazo vai ser diferenciado para as contrarrazões, também vai ser em dobro. Da mesma forma, como ocorre também com o Ministério Público, que vai estar lá no artigo 180 do novo Código de Processo Civil. De qualquer forma, o que justifica esse prazo em dobro? O que justifica o prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público? A justificativa é a necessidade de uma burocracia. o Ministério Público, assim como a Fazenda Pública, somente vai poder recorrer, somente vai poder contestar, depois que souber qual a realidade fática. Isso só vai se conseguir a partir do momento em que se busca um ofício, se encaminha um ofício e se busca essas informações com um mecanismo formal. Por essa razão, ele goza de um prazo diferenciado. Diferentemente, a Defensoria Pública também tem o prazo em dobro, diferentemente quanto aos motivos. A Defensoria Pública também goza do prazo em dobro. Agora, qual o motivo do prazo em dobro para a Defensoria Pública? Segundo, o próprio Supremo Tribunal Federal há, para a Defensoria Pública, uma previsão de prazo em dobro pela ausência de infraestrutura que a Defensoria Pública tem. e por essa razão até é uma norma que sofre de uma inconstitucionalidade progressiva ou em trânsito, ou seja, uma norma que hoje ela é constitucional, mas que ela tende a se tornar inconstitucional. Mas, de qualquer sorte, é a ausência de infraestrutura que gera a possibilidade de prazo diferenciado. Por isso, inclusive, que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro, não só no âmbito do processo civil, como também goza de prazo em dobro no âmbito do processo penal. Ainda hoje, a Defensoria Pública goza de prazo em dobro do processo penal. Se antes disso, o que o legislador colocou para a Defensoria Pública? Colocou também o prazo em dobro para, de um modo geral, falar nos autos, contestar, recorrer, contra-razoar. Isso está previsto no artigo 186 do novo CPC. Por fim, quanto aos prazos especiais, nós temos os lites-consortes com procuradores distintos. O que que fundamenta o prazo diferenciado para lites-consortes com procuradores distintos? É a questão relativa a acesso aos autos. É ter, simplesmente, acesso aos autos. Por isso, inclusive, que o novo código também previu a possibilidade desse prazo em dobro para contestar, recorrer, de um modo geral, falar nos autos. O artigo 229 estabeleceu isso aí de uma forma expressa, mais ou menos, no mesmo sentido do que hoje está estabelecido no artigo 191 do Código de Processo Civil de 1973. Entretanto, foi, está estabelecido algo que já está consagrado na doutrina e também na jurisprudência. Qual seja? Não vai ter prazo em dobro quando apenas um dos lites-consortes continua no processo. Ou seja, se você tem uma série de lites-consortes, vamos imaginar até um lites-consórcio simples, onde do total lites-consortes, só um foi vencido. Ou seja, só ele é sucumbente. Ele precisa de prazo de prazo em dobro? Aqui, a resposta sem sombra de dúvida é negativa, porque o prazo é só para ele. Se o problema ou se a justificativa para ter o prazo em dobro é a questão do... se a justificativa é a questão de ter acesso aos autos, então ele vai ter os autos inteiramente para ele, porque só ele vai poder recorrer. da mesma forma, não se justifica o prazo em dobro para lites-consortes com procuradores distintos quando houver um processo eletrônico. Isso porque no âmbito do processo eletrônico nós vamos ter que todos têm acesso aos autos ao mesmo tempo, sem a necessidade de se ter um prazo diferenciado. por essa razão expressamente o novo código de processo civil no seu artigo 229 prevê que não vai se aplicar esse prazo em dobro quando se tratar de processo eletrônico. Quando tiver a hipótese de processo eletrônico não vamos ter o prazo em dobro para lites-consortes com procuradores distintos. Além disso, temos que verificar também o preparo como requisito o preparo que é o pagamento das custas e do porte de remessa e retorno, ou seja, aqui, o que que vem a ser as custas? É um valor fixo, é um valor que se tem para a tramitação do processo, valor com valor para a autuação, para despesa com oficiais de justiça, com imprensa, tudo isso aí, você tem um valor fixo. E de outro lado, você tem um valor que é variável com o quê? Com a distância ou, ou seja, com a tramitação, o trânsito do processo, de tal forma que muitas vezes a pessoa interpõe o recurso na instância a cor e esse recurso ele é remetido para a instância a de quem e aquilo ali tem um custo com esse deslocamento do processo. Esse custo vai variar como? Vai variar primeiro pela distância entre os dois tribunais e os dois órgãos jurisdicionais e segundo também pelo volume do processo, ou seja, se o processo tiver 20 folhas ou 200 folhas, um volume só, é claro que o valor vai ser bem menor para se transportar esse processo do que se tivermos um processo com, sei lá, 15 volumes, 50 volumes. então com isso vai-se ter essas duas partes do preparo, custos, mas porte de remessa e retorno. Aqui, quais foram as inovações do novo CPC? Primeiro, atualmente, se não houver o preparo, a consequência imediata para a inexistência do preparo é a deserção, ou seja, o não conhecimento do recurso diante dessa inexistência do preparo. contudo, no novo CPC nós vamos ter não a deserção de plano, mas sim a necessidade de a parte realizar esse preparo. A parte vai ser intimada para em cinco dias realizar o preparo e como multa, entre aspas, ou seja, como uma penalidade, esse preparo tem que ser em dobro, ou seja, aqui a ideia é que ninguém venha a perder o seu recurso somente porque deixou de efetuar o preparo. Se deixou de efetuar, ele vai ter sim uma penalidade que vai ser ter que recolher o preparo em dobro, mas ele vai ter oportunidade de recolher esse preparo posteriormente. e, claro, qual vai ser, qual que é o prazo para a realização do preparo? O artigo 1007 do novo CPC estabelece a mesma coisa do que é estabelecido hoje no artigo 511 do Código de Processo Civil de 73, ou seja, no ato da interposição do recurso, o recorrente demonstrará a realização do preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, ou seja, no ato da interposição do recurso. É claro que nós temos aqui legislação especial que fala de uma forma diversa e aí, quando houver uma hipótese dessa legislação especial, a lei especial, ela que vai ser aplicada. Eu cito aqui pelo menos dois casos. O caso da Justiça Federal em que há uma previsão da realização do preparo no prazo de 5 dias, existe uma lei de custos da Justiça Federal, a lei 9289, e também, de outro lado, nós temos a lei dos juizados especiais que estabelece a realização do preparo em 48 horas. Então, nesse caso, se for o caso de juizados especiais ou ainda se for hipótese de se for hipótese de juizados especiais ou ainda se for hipótese da Justiça Federal, então, esse prazo vai ser diferenciado. Antes de continuarmos até vamos ver a próxima, a primeira pergunta de hoje. Eu queria saber como é contado o prazo de acordo com o novo CPC? De acordo com o novo Código de Processo Civil, o prazo ele é contado de forma a excluir o diazacó, incluir o diazacém, porém, o prazo somente é contado em dias úteis, de tal forma que não se conta sábado, domingo, então, quando o fórum não está aberto também não é contado. Ressalta ainda que há uma suspensão dos prazos entre o dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, a fim de garantir férias para os advogados, até diante da impossibilidade de férias coletivas, o advogado acabou ficando sem férias ou sem uma previsão de férias, então, o novo CPC estabeleceu essa possibilidade do dia, estabeleceu de forma clara essa suspensão dos prazos. Além disso, o prazo vai ser de 15 dias úteis e se no primeiro ou no último dia o tribunal não funcionar por inteiro ou no expediente integral, então, esse dia não é contado. Se for nos demais, aí vai ser contado. Como também, se no primeiro ou no último tiver um problema de acesso aos autos eletrônicos, ou no caso do processo eletrônico, também, esse dia não vai ser contado. bem, com relação ao preparo, verifica-se também o problema relativo ao justo impedimento ou a justa causa, ou seja, muitas vezes pode ocorrer um evento imprevisto, alheio à vontade das partes e que é impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, nesse caso, obviamente, não há por que se entender que o recurso não merece ser conhecido ou até mesmo aplicar a penalidade de ter o recorrente que pagar em dobro o preparo se ele não o fez por um evento imprevisto e alheio à sua vontade e que impediu de praticar o ato. Vamos imaginar aqui a hipótese de uma greve de um banco. Então, a parte vai interpor o recurso só que o banco está em greve. Então, por óbvio, aqui ele não tinha, primeiro, o evento é imprevisto. Segundo, alheio à vontade, não é ele que vai decidir se tem ou não a greve do banco e impediu de praticar o ato. Então, consequentemente, aqui cabe ao juiz deferir um prazo para que essa pessoa venha a realizar o prepago. Porque, caso contrário, você estaria simplesmente prejudicando a parte por algo que ela não teve culpa e sequer era previsível. Também, não vai estar, não vai ter a obrigação de realizar o prepago alguns entes, quais sejam, Ministério Público, Fazenda Pública e também beneficiário da justiça gratuita. E aqui eu ressalto, não somente aqueles que sejam representados pela defensoria pública, mas também todo e qualquer beneficiário da justiça gratuita. Muitas vezes, a pessoa ou é advogado ou tem um advogado, muitas vezes até o advogado atua de forma voluntária, ou seja, sem cobrar absolutamente nada e, no entanto, a parte não tem condições de pagar as custas, pagar, realizar o preparo sem dispor da sua parcela ou sem dispor de valores para a sua subsistência. Então, nesse caso, obviamente, ele não vai ser obrigado a realizar o preparo ou pelo menos adiantar o prepago. É claro que nessa hipótese, ao final, ele pode, ele vai ser condenado pelas despesas processuais, porém, aqui, essas despesas processuais, se a situação dele não mudou, ele, e se em cinco anos depois de transjugado não mudar, obviamente, ele não vai precisar pagar, mas se mudar nos cinco anos, ele vai ser condenado depois, mas naquele momento, ele não vai precisar realizar o preparo. Aqui, não vai ter uma previsão para essa realização do preparo ou esse adiantamento, a realização prévia desse preparo. Bem, além disso, muitas vezes, o preparo pode ser realizado com um valor aquém do valor correto. Muitas vezes, o valor está, é um valor menor do que o valor correto. E aí, nessa hipótese, nós vamos ter a previsão de que o juiz não vai poder considerar deserto. Até porque, pelo novo CPC, se que ele vai poder considerar deserto, o recurso, se não houver o preparo, muito menos, ele vai poder considerar deserto se foi feito com valor aquém. E, nesse aspecto, difere o processo civil da justiça do trabalho, do processo trabalhista. porque o processo trabalhista, ele considera deserto, inclusive, se o valor não coincide com aquele valor que é colocado no, aquele valor que seria devido e aquele valor que foi efetivamente pago. Já, no âmbito do processo civil, aqui, haverá, sim, a possibilidade de, de complementação do preparo. E, aqui, o código não estabeleceu multa. Poderia, até, em tese, se estabelecer a multa da seguinte forma, o dobro daquilo que estava faltando. Como? Quando não é realizado o preparo, você tem que realizar o preparo em dobro, como uma penalidade, aqui, se o preparo for feito a quem, poderia pegar o valor, a diferença e colocar em dobro. Entretanto, o código não fez isso, o código não estabeleceu isso daí. Ou seja, é só para complementar o preparo, até porque, muitas vezes, há a parte pega uma guia, emite, pede para ser emitida uma guia para o pagamento do preparo e, vamos imaginar, na hora da interposição do recurso, já está com uma tabela nova. Então, consequentemente, não poderia penalizar a parte porque ela ingressou antecipadamente ou porque ela pediu a guia antecipadamente. Mas, de qualquer sorte, nós temos essa previsão de complementação do preparo nesse caso. Além do preparo, nós temos também a questão da desistência do recurso. Haverá possibilidade de desistência do recurso independentemente de qualquer anuência da outra parte. Mesmo quando se tratar de recurso repetitivo, o artigo 998 do novo Código de Processo Civil prevê que pode haver a desistência, ou seja, tornou aqui superado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado na questão de ordem do recurso especial repetitivo número 1063343 da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrigui. A ideia aqui é possibilitar a desistência, mas permitir que o incidente ou recurso especial repetitivo apese em si continue, conforme até nós já chegamos a ver quando tratamos do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, aqui também vai haver a possibilidade de desistência. Outro ponto ainda com relação ao recurso, a recursos que é interessante, se dá pela possibilidade do recurso adesivo. Aqui, se ambas as partes forem ao mesmo tempo vencidas e vencedoras e uma das partes interpuser o recurso e o outro não, a consequência vai ser a possibilidade do recurso adesivo. É claro que esse recurso adesivo não é em todo e qualquer recurso. Hoje, há a previsão desse recurso adesivo para apelação, embargos infringentes, recurso especial e recurso extraordinário. No novo Código de Processo Civil, o artigo 997 estabelece a possibilidade de o recurso adesivo em apelação, recurso especial e recurso extraordinário. É claro, não vai haver embargos infringentes por uma razão muito simples, não há mais o recurso de embargos infringentes pelo Código de Processo Civil de 2015. Há, sim, uma técnica de julgamento de ofício, ou seja, técnica de julgamento, prevista no artigo 942 do novo Código de Processo Civil, que estabelece algo semelhante ao que tem nos embargos infringentes. Entretanto, nós temos ainda a questão relativa ao prazo para o recurso adesivo. O recurso adesivo, ele deve ser interposto no mesmo prazo das contrarrazões. E aqui, até o novo Código de Processo Civil, ao uniformizar o tratamento dos prazos, acabou por resolver a questão, uma questão que era, de certa forma, controvertida. Por quê? O artigo 500 do CPC de 73 previa que o prazo para as contrarrazões era o mesmo prazo do recurso adesivo, era o mesmo prazo das contrarrazões. Entretanto, aqui havia uma discrepância com relação à Fazenda Pública e ao Ministério Público. Por quê? A Fazenda Pública e o Ministério Público têm, hoje, ou pelo Código de 73, o prazo em dobro para recorrer e o prazo simples para oferecer as contrarrazões. De tal forma que o STJ chegou a pacificar o tema dizendo o prazo por recurso adesivo é em dobro, por mais que o prazo para as contrarrazões seja um prazo simples. No novo CPC, isso se resolveu de uma maneira melhor. Por quê? Porque vai se ter o prazo, o mesmo prazo, tendo em vista que, nas contrarrazões, o prazo vai ser em dobro, assim como, para o recurso, o prazo também vai ser em dobro. Outro ponto que é importante se verificar no novo CPC diz respeito à possibilidade de um juízo relevar erros formais. Quando nós tivermos erros apenas formais, equívocos ou ainda quando houver a impossibilidade de julgamento de um determinado recurso, mas apenas por uma questão formal, ou seja, muito ligada aos requisitos extrínsecos, mas que sejam superáveis, então, até por uma questão de instrumentalidade do processo, vai haver a possibilidade de o tribunal conhecer daquele recurso ou determinar que seja suprida aquela falta. Eu cito até a título exemplificativo a ausência de peças no agravo de instrumento. O artigo 1015 e seguintes do novo Código de Processo Civil prevê expressamente que, se estiver ausente alguma peça, o relator, o juízo, deverá intimar a parte para que venha complementar. E não só isso, quando nós tivermos aqui a ausência de algum requisito, mas que não seja uma ausência grave, haverá a possibilidade de análise por parte do tribunal de se suprir aquele problema. Com isso, vamos, então, para a nossa segunda pergunta. Qual a diferença de tratamento do preparo entre o CPC 73 e o CPC 2015? No CPC de 1973, uma vez não realizado o preparo, havia a deserção. Ou seja, aqui, uma vez não realizado o preparo, o recurso não poderia ser conhecido. e se o preparo fosse no dia seguinte, já não se poderia conhecer. O novo CPC deu um tratamento diferente, ou seja, ele estabeleceu, sim, a necessidade do preparo, mas ele previu que se não houvesse, ou se não houver o preparo, a consequência para a inexistência do preparo naquele momento devido é a intimação e que a parte ou o recorrente venha a realizar o preparo no prazo determinado, em cinco dias, mas esse preparo vai ter que ser em dobro. Então, a principal distinção que nós vamos ter entre o Código de 1973 e o Código de 2015 é que o preparo, por mais que seja essencial, ele não vai ser imediatamente causa para o não conhecimento do recurso. E sim, ele vai ser, vai haver uma penalidade para aquele que não recolheu o preparo para que venha a fazê-lo no prazo de cinco dias e aqui com a penalidade de ser em dobro. Outro ponto que temos que ver acerca dos recursos diz respeito aos efeitos do recurso ou dos recursos no novo Código de Processo Civil. O primeiro ponto é verificar o efeito devolutivo. Sempre que nós tratamos do efeito devolutivo, nós temos a extensão que diz respeito a qual matéria pode ser analisada e aí vai depender de cada recurso e a profundidade que diz respeito aos poderes que o juiz vai ter para analisar aquele recurso. Verificamos que em muitos recursos nós vamos ter um efeito devolutivo amplo, apelação, recurso ordinário. Entretanto, nós temos que verificar aqui cada um dos elementos desse efeito devolutivo. Com relação à extensão, nós temos que cada vez mais haverá a possibilidade de análise de matérias que estão dentro do processo e que até hoje não foram analisadas. Eu até cito como exemplo e aqui houve uma alteração significativa quanto à apelação tendo em vista o fim do agravo retido. Houve no novo CPC a previsão do fim do agravo retido, ou seja, uma decisão interlocutória que venha ocasionar um dano imediato, ou seja, um dano que não é sentido naquele momento, ele não vai mais desafiar agravo. Mas o que nós vamos ter como consequência? Aquilo que hoje, ou pelo menos pelo Código de 1973, teria que ter o recurso e que não poderia ser objeto de apelação, agora, como não há mais a possibilidade, não haverá mais a possibilidade desse recurso contra a decisão interlocutória, a consequência qual vai ser? A possibilidade de se recorrer já contra a sentença e tratar daquela decisão interlocutória, ou seja, não vai ter mais a preclusão daquela matéria porque não há aqui a possibilidade de recurso. Então, nós vamos ter nessa hipótese uma alteração significativa quanto à extensão do efeito devolutivo. Também, quanto à profundidade, nós temos a previsão de que vai se devolver ao Tribunal o Tribunal